Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo aqui no canal. Eu me chamo Keila Leão e sou sua professora do amor. A galera me apelidou carinhosamente de professora do amor aqui porque eu trabalho muitas coisas e entre elas conselhos amorosos. Vocês me perguntaram assim, em um dos meus vídeos eu recebi a seguinte pergunta do André. Professora Keila, como é que eu faço para realizar os meus sonhos? E eu vou responder você com uma frase que eu vi no Instagram do Jacob Petri. Jacob Petri escreveu obras magníficas, entre elas ele fez uma reeleitura das 16 Leis do Triunfo, né? De Napoleon Hill, que é um livro assim extraordinário, mas na versão Jacob Petri ficou show de bola. Eu aconselho você a ler esse livro. Bom, minha gente, como realizar seus sonhos? Ah, quem vai te dar a dica do vídeo de hoje é o Jacob Petri. Ele diz o seguinte, Sua vida realmente pode mudar em um ano. Você apenas precisa ter a sabedoria para abrir mão daquilo que você pensa ser hoje. Se amar o suficiente para saber que merece mais. Ter coragem de exigir mais de si. E ter a disciplina para trabalhar pelo que você quer. Então, muitas vezes o que a gente precisa para alcançar o sucesso que a gente tanto deseja é mudar a nossa mentalidade. Está tudo aqui. É saber fazer um planejamento correto de como sair do ponto A e chegar no tão sonhado ponto B. Ah, professora Keila, mas eu quero emagrecer. As estratégias que você tem e não consigo. As estratégias que você tem utilizado para emagrecer e não consegue, tem falhado. Então, você precisa mudar. Tomar decisão. Gente, tem pessoas que valorizam demais a motivação. Mas o segredo do sucesso real é a disciplina. Nem sempre você está motivado. Mas uma pessoa disciplinada vai fazer o que precisa ser feito e vai ter o resultado que deseja para a sua vida. Então, vamos deixar de ser motivados e vamos nos tornar mais disciplinados. Não que eu estou dizendo que você não tem que ter motivação. Você tem que ter motivação. Mas o que eu estou dizendo é que a disciplina é muito mais essencial. Porque quando você não estiver motivado, animado para fazer algo, é a disciplina que vai te dar aquele gás que você precisa. Não, eu tenho que me alimentar correto porque eu tenho uma meta. Não, eu preciso estudar porque eu quero ter determinado conhecimento. Então, isso é algo que é muito claro. Para você realizar os seus sonhos, você precisa estar aberto para mudanças. Você precisa ser disciplinado. Você precisa mudar a sua mentalidade. E estamos aqui para trazer conhecimento cada vez mais e mais para você. Por isso, eu vou te convidar para se inscrever aqui no canal e vir-se embora. Porque aqui, as pessoas que fazem parte desse canal tomam a decisão de ser feliz todos os dias.